Olhem sempre o negócio de vocês com muito carinho. A gente não sabe para onde vai, mas temos ferramentas muito importantes para tomarem boas decisões de fazer a coisa acontecer. Além de trazer tecnologia para ser difundida entre produtores, distribuidores, também cria a oportunidade de intercâmbio, de networking. E todo mundo falando uma mesma língua, tentando buscar a mesma coisa, que é o crescimento conjunto, uma perenidade. E principalmente esse papel importante que cada um tem no futuro do agro-brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto